Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem vindo a mais um episódio de Borderlands 2. Hoje vamos fazer a missão Smell Like Victory. Precisamos alimentar o Chief Spike para um vermo de areia. É isso mesmo. Espera, acho que vai ser fácil, fácil. Onde está? Onde está esse aí? Ah, está aqui. Vamos encontrar o Chief Spike. O que ele quer? Os espinhos. Ele deve estar por aqui. O que ele tem aqui? Não. Ah sim, eles estão na ponte. Eu vou deixar o seu sangue em sua alma! É um tipo de assalto, não é? E além disso, ele olhe como um corpo que alguém vomitou. Eu quero alimentar o Chief Spike para as grubas de sand, mas ele morre tão ruim que eles não comem. Pegue alguns condimentos. Temos que fazer o Chief se parecer apetente. Sim senhor, cozinheiro. Irei atrás das especiarias mais requintadas aqui do deserto. Eu quero. Peço, peço, peço. Para que nossa amiguinha Chimis Spike e Shady? Pera aí. Tem algo estranho? Cadê? Onde está? Cadê? Vambora, meu sonho de Skiff, cara! Cadê meu sonho de Skiff, cara? Eu acho que isso aqui... É, eu acho que dá pra usar os veículos, ainda bem. Que bom, pensei que eu só pe... Peraí. Que susto, eu achei que ia andando até o local. Vamos ver o mapinha? Vamos, mapinha bonitinha. Vai lá. Toda a potência! Uhuuu! Ah, perdi a potência do motor. Acho que chegamos, né? Vamos encontrar especiarias aqui. O que é mesmo? Aqui devem ser os... Mercado Negro pra... Ótimas especiarias. Condimentos e coisas para cozinhar. Cabrons, hahaha. Deve ter alguma pimentinha, algo assim, delicioso pra passar aqui. Oh, rapaz, beleza com vocês? Aqui atrás de um... Condimento... Algo picante, ou algo... 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 Escondimento certo. Tem que escolher de dedo a dedo. Tem que ser algo bom. Algo cheiroso. Algo muito gostoso. Para que os... Opa! Tem uma escadinha. Opa! Tem uma escadinha. E aí, cara? Joga uma boboquinha. Tem uma boboquinha. Tem uma boboquinha. Tem uma boboquinha. Esse lado aqui. Isso vai sentir ruim. Cadê você? Ah, me mataram. A gente matou o carro também. Ah, a gente vira a cara. Uhul! Voltei a vida! Uhul! Não se arruinem minhas boboquinhas! Não se arruinem minhas boboquinhas! Espera aí. Aonde... Devo ir agora? E... E... Você tem um. Oh, 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 oh. Eu conheço. Seja mais educado. Só vim aqui comprar... Ahem. Lá está o limite com vocês, cara. Eu vou conseguir uma telha. 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 Eu não quero dinheiro. Eu não falo. É isso que eu fico. Caraca! Vocês também não servem para... O meu dinheiro também não serve. O meu dinheiro também não serve. É tudo para a pabla. Eu não tenho um. Eu vou conseguir uma telha. Vai até pra cá. Uhul! Vamos andando. Oh! 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 O que é isso? É o que é isso mesmo! Passe! Ah, não sei... Vai! 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 Tá com as pencheiras aí? Oh, oh, oh! Calma aí! Tem que ir na top! Vai! 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 Que legal! Que legal! Vamos agora esse cara! Que legal! Você tem que ir no seu jogo mesmo! Que legal! 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 Opa! Eridion! Me dá um ai! Achei! Estou vendo aqui... Uma garrafa de pimenta! Tem algumas condimentos? Ótimo. Traga essa coisa aqui e vamos tentar mascar a dor. A garrafinha de pimenta dele. Que pena não devolva não, meu filho. Até vou ver só e vou cumprir. Ah, estou chegando perto do carrinho. Que legal. Caralho da chata. Eu sou esquivo. Que bom que você vai ensinar. Como se puder acender sozinho, né? Não, não, não. Pela estrada de areia. Até... É... O biquinho da estrada de... Chega. Vou pegar o navio. Super duper. Mega bolgados. Tá esse cara que joga no ar. Estou envencendo. Pegando espessinho... Canelunga, escada. Eita. Uh, quase que eu caia do navio de novo. Uhum. Tem que tomar cuidado. Abrindo. Pegando dinheiro. Ó, não se importa comigo não. Tem as penas. Tem que escalar os zonas do armário. Ver se tem algum contrapando legal aqui. Que a... A senhora tem escasso. Tem que ver barquitos. Espiras. Espiras. Glórias. Espiras. 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 Vá. Apenas percaem. Espiras. 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 Eu sempre tenho notificação. E vamos aqui para... Que lindo! Último andar! Que longe aqui? E o que tem os caras? O que é? O que é? Apenas pincel a espalda em esses condimentos. Será gross, mas pelo menos... Será... As suas mãos vão manter meus filhos próximos! Muito bom! Agora apenas põe eles em e deixe os sangrares do outro. Eu sou uma coleção de sangue de hatred! Não, eu acho que eu vou te esquecer! De qualquer forma, bom trabalho! Vamos lá, Bat! Na verdade, sabe o que? Eu não me esqueço de ele! Eu não me esqueço de ele! Não me esqueço de ele! Os caras são tão drogas de armas, de qualquer forma! Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram deixa o like, adiçam seus favoritos! Se não é inscrito, se inscreva no canal! E agradecimento aos 31 inscritos! Obrigado por assistirem os vídeos do meu canal! Até mais! Valeu, falou, fui! Tchau!